Se a intimidade entre vocês esfriou e vocês estão morando ainda dentro da mesma casa, ou mesmo que vocês estejam separados, o Salmo 128 é uma benção. Porque você orando pelo Salmo 128 para vocês voltarem a se reconectar, tem carinho e proximidade entre vocês. E esse Salmo pode ajudar a reacender a chama do casal. Já para quem tem muitas brigas no casamento, independente de estarem juntos ou separados, porque, infelizmente, mesmo separados, as pessoas continuam brigando, é o Salmo 133. Para quem sofreu com traição, o Salmo 51 é o ideal. E esse Salmo é perfeito porque ele lembra de trazer a união entre as pessoas e a paz dentro da família. Então não deixe de fazê-lo. Porque eu sei que nesse momento de separação, provavelmente aconteceu muita briga aí. E você pode fazer o Salmo por dia. Se você tem todos esses pontos que você deve orar pelo seu relacionamento, você pode fazer o Salmo por dia.